Essa frase célebre do Drunk, que combina com tudo aquilo que o Rafael falou, que a gente está falando aqui. Gestão faz a diferença, tecnologia, dados, ajuda a impulsionar, dar uma direção, mas o mais importante é o propósito. E o propósito está conectado com a cultura. Muitas vezes se vê ali só dados, é uma meta, é um objetivo, mas se a gente traz o cliente como pessoa, com as dores, com a visão de persona, isso faz muito a diferença. Eu quero trazer aqui uma, e compartilhar algo que a gente fala no banco, que é ter um conselho de clientes. Então, um banco que atua principalmente com o B2B, então a gente faz reuniões periódicas, a gente reúne ali oito clientes por reunião e de diversos segmentos, onde ali tem as pessoas falando das necessidades da empresa dela, quais são os objetivos, quais são as dores, elogios, críticas, benchmarks. O que a gente faz com isso? A gente transmite isso para a empresa como um todo. Então, das diferentes áreas podem assistir e ouvir diretamente do cliente aquela necessidade, que bate também com o que o Marco falou há pouco. E com isso, esse impacto das diversas diretorias do banco, independente de quem está no atendimento, mas tecnologia, contabilidade, infraestrutura, parte de finanças. E ali a gente tem um comitê, falando um pouco de governança, que se reúne justamente uma vez por mês para dar um pace da cadência de tudo aquilo que está acontecendo e das entregas que estão sendo feitas. Mas mais do que um número, o cliente tem uma voz e chega aquela voz a todos direto da fonte. Então, é uma coisa que a gente faz com recorrência, que a gente vê que olhando com propósito, olhando com a cultura, está fazendo bastante diferença para a gente. Não olhar só o dado, mas também a pessoa que está por trás do dado com uma voz, com o olho no olho. Não olhar só o dado, mas também a pessoa que está por trás do dado, mas também a pessoa que está por trás do dado.